O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu só quero que o Nioran é... Eu não sei. E... Segue nas redes sociais. E o vídeo... Eu me apelo a senhora C. De Finham. E... O vídeo de hoje é... É... Or. Eu vou chamar de... Or. Or. Tipo... É um jogo baseado em perguntas. que eu faço a ele em inglês ou português e ele responde escolhe são duas opções ele escolhe espero que gostem e roda vinheta e como é que é pessoal fica feio e como é que é a primeira pergunta você preferia ter um amigo muito bom ou ter 10 amigos falsos eu acho que aqui nós podemos responder nós dois eu prefiro ter um amigo bom porque 10 falsos são 10 apunhalados ao longo da minha vida então eu prefiro ter um bom e tu essa pergunta é muito estranha sabes eu prefiro ter um amigo bom também porque eu tenho poucos amigos eu conheço o mal aqui são poucos mesmo então tem 10 falsos eu vou tentar ler uma pergunta só porque é uma coisa que eu posso ler ser atacado por um tubarão ou assaltando em tua gás eu não sei se eu for forte não se eu for esperto se eu for esperto se eu for esperto eu não sei a propriedade de eu sobreviver um ataque do tubarão mas eu não sei se eu for esperto se eu por esperto se eu for esperto eu quero saber se eu for esperto hemos esperto eu quero saber se eu for esperto É um homem dançado É um homem dançado É um homem dançado Você não é fantasma, mas vem ali Não me sumo Não me sumo Você vem ganhando Não, eu não sou um buraco Ela sabe que não tem emprego Mas vamos lá, tá bem Ser carreca mais fit Ou ser gordo Com cabeça cheia de cabelo Eu prefiro ser carreca e fit Eu sou derrotado Mas que pergunta No século XXI 2019, qual é a pessoa vai se preocupar de ser carreca? Eu, mas ok Mas, mano Eu vou ser gordo Até que a carreca tem um charme Depois daquela barca Para aquele solzinho bater Eu vou minha noiva, eu vou minha namorada Quem sei Mano Ter Natal duas vezes no ano Ou ter o aniversário duas vezes no ano Meu aniversário duas vezes no ano Eu prefiro ter Natal duas vezes no ano Dois vezes Natal no ano, é legal Mas eu prefiro ter Natal Mas se meu aniversário tiver festa Eu prefiro ter duas vezes Dois vezes no ano Dois vezes no ano Tipo, só lá Mas eu às vezes sinto que Deu ter Natal, mano Parece que todo mundo te ama E no restante do ano Desculpa No restante do ano Tipo É Ninguém Deixa ver Eu vi o Natal O Natal é uma semana que todos Estão felizes É É É É Sempre ter sobrecarga de trabalho Ou nunca ter nada a fazer Aqui pode se pensar Não, eu prefiro ter sobrecarga de trabalho Eu prefiro ter sobrecarga de trabalho Se for fazer música Teatro Se for fazer vídeos Eu prefiro fazer vídeos Do que não fazer nada Não fazer nada Exatamente Não fazer nada Chega Um tempo que Sua mente fica atrofiada Tudo Estar nos Jogos Olímpicos de Verão Ou estar nos Jogos Olímpicos do Inverno Do Inverno Por quê? Porque eu gosto do Inverno Está bem, mas Está bem Porque não gosta de transpirar Não, Jogos Olímpicos do Inverno Até transpira Espera, as atividades não são as mesmas Eu sei As... 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 As modalidades são... Eu prefiro verão Obrigado Então... Eu também prefiro verão Modalidade de atletismo Ou... Básquet Porque... Prefiro patinar Patinar é no inverno, boy Por isso que eu disse Prefiro o inverno Quando eu comecei Eu preciso Ser babado de uma criança Que chora, Manning Durante um dia Ou teres uma visita desagradável Durante uma semana Eu prefiro ficar babado de uma criança Durante um dia Eu também Eu também Eu também Eu imagino... Mano... Depois, ele recentemente teve essa experiência E... Ele teve essa experiência... Eu não vou mentir Para de falar Eu não vou mentir Ele teve essa experiência recentemente Ele não tem muita paciência Então... Então... Tivemos que lhe... Mandar embora Porque... Não mandaram embora Ninguém Mandamos... Indiretamente Mas não foi uma semana Dois dias É... É... Ser pago por jogar... Por fazer... Por praticar desportos Ou ser pago por jogar videogames Pago por jogar video... Video games What? Bro... Video games não é um desporto É... Já é... Já é considerado Já é considerado Salvar... Abraham Lincoln... Abraham... Abraham Lincoln Ou... Salvar... Kennedy Não é Kennedy Aquele... É... Os dois foram mortos Da mesma forma... Sim... Lembra aquela coincidência Sim... Quem salvarias? Eu sinceramente... Abraham Eu não conheço Tipo... O que? O que? O que? O que? O que? O que? O teu nome é mais fácil O que? O que? O que? O que? O que? Trazer de volta Alguém que tu amas Tipo... Você que morreu Ou trazer De volta Alguém famoso Que morreu Caçamos Caças com tua alma gêmea Ou caças com uma milionária Que morreu Já disse Alguém... Alma gêmea Eu... 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 Eu prefiro casar Ter dinheiro Não existe destino Por hoje Existe Alguém acredita Nessa cena Mas eu... Eu já... Eu já... Eu já... Eu já... Eu já... Eu já... No relacionamento As pessoas que eu achei Que fossem ser as gajas Eu já disse No relacionamento Com as pessoas que eu achei Que fossem ser as gajas Tá vendo? Quando eu ouvi Eu a sonhar Casar com essas pessoas Você sonhou com 12 anos Que quisesse Queres? 6 ou 15 O que é isso? Eu quero uma milionária Hum Sonho para cima ou sonho para cima? Mano, eu sempre olho para baixo Eu sempre olho para baixo, para os familiares, amigos Menos com os malucos Mas... O que é difícil, mano? Escolha Tem gente boa, até a próxima semana Falando na próxima semana O Neymar tem dois vídeos O Flex O Neymar tem um abuso O cara pode dizer Então esse foi o vídeo da semana Pode ficar dois meses sem lançar Mas ele já parou com essa cena Até você defender Depois de defender o que? De o que? De ir e vir depois de não sei quantos anos Algum tempo ele não postava vídeo antes desse último Qual foi o último? Fumo de Barcelona De matar Ah, esse é inscrito Ok, vamos lá Ficar numa ilha sozinho Ou ficar numa ilha com alguém que tu odeias Eu prefiro Eu prefiro ficar com alguém que eu odeio Primeiro porque Depois vamos parar de nos odeiar e vamos começar a conversar Porque nós dois estaremos a nos odeiar Depois vamos começar a chegar a um consenso De que temos que estar juntos Porque temos que estar, deixa a perceber Na verdade Eu prefiro ter alguém Porque ficar sozinho Você depois começa a delirar A falar coisas Eu prefiro ficar com alguém que eu odeio Na verdade Eu, se sou narcisista Eu, se sou narcisista Eu sou um cara que não odeia ninguém Eu posso não gostar Não, mano Diga uma só que eu odeio Obrigado Ok Ei Se viajar pelo mundo numa cadeira de rodas Ah Essa pergunta aqui Não, essa pergunta aqui Vê lá Isso aqui eu não sei Rádios Milhões de rádios Sabe o que é? São rádios Uau Fica feio Seres 10% mais atraente Ou 10% mais inteligente É para cada um escolhe o que não tem Atraente É algo que não vai me beneficiar muito na vida Se bem que na hora de pegar uma milionária vai contar Mas não Eu não me considero um cara atraente Pode me viajar aqui embaixo Comente Mas não 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 vou aguentar Não vou aguentar Cor do que meus olhos Cor muito castanho Castanho de verdade E bruno Profundo Bruno Meu Deus Alguém perguntou Teres uma vida de mil anos ou teres dez vidas de cem anos? Teres uma vida de mil anos? Sim. Tua vida ser em mil anos, completares mil anos ou completares cem anos dez vezes. Acaba sendo o mesmo, mas não é o mesmo. Sabe porquê? Porque tu vais ter dez, hã? O que? Ter dez, hã? Tipo... Prefiro, prefiro mil anos. Você aprende, mas você fica cansado de viver, sabe? Sim, gostando de Moçambique. Só tomar café por um mês ou só beber álcool por um mês? Prefiro tomar café por um mês, porque eu não bebo, só bebo café. Café é... Tem chapéu aqui? Recap! Eu ia escolher beber álcool por um mês, apesar de que eu não bebo, né? Mas, mano, tomar café é... Café é uma cena que... Tem uma cena... Acho que vicia, não sei. Alcool pode te partir, puto! Aqui nós estamos dizendo que você vai tomar álcool exageradamente. Mas se tomar álcool todos os dias, não é problema. Toma. Bebo, bebo, bebo. Vocês viram, galera. Esse é bem, mano. Vejam, galera. Vejam, galera. Corir uma maratona... Pode candidatar, mayor e tipo... Presidente. Maratona. De repente perderes... Ficaste frustrado aí... Os presidentes... Cantares horrívelmente ou dançares horrívelmente? Dançar? Dançar horrívelmente. Porque cantar... Já temos esse cara na família. Ah! 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 De repente perderes... Ou cantar... Eu estou dizendo que estou... Ih! Vida mais! Sua cá! Maluco! Desculpa! É mais inglês. De uma reflexão. Não, sabe? Eu quis cantar... Tentares partir um quadro com tua cabeça? Ou tentares partir um... Blanco com tua mão? Tentar... Tentar... Tem tempo de quadro, bro. Quadro? Pode partir isso aí. Irmão! Cabeça! Eu vou ter uma concussão. Andar na água ou respirar embaixo da água? Respirar embaixo da água. Eu gostaria. Eu ficaria a andar em cima da água. Toa. Ou andar na água? Continuando. Usar a mesma roupa todos os dias? Ou nunca poder usar... Ou nunca poder repetir aquela roupa? Ei, bro! Ou dar a matar num pôster! E querer matar de novo! E não poder usar! É de se pensar... Mas usar a mesma roupa todos os dias! Ei, cabala! Não, prefiro... Não, prefiro... Não, eu prefiro nunca... Não, não, não. Não, nunca repetir. Comer sempre e nunca ganhar peso. Comer e nunca ter que pagar. Comer e nunca ter que pagar. É complicado porque você é cega e ama nem pe... Mas não. Comer e nunca pagar. Depois fazer a ginástica. Se você não... Sempre tomar banho com água fria. Ou sempre dormir com uma hora a menos do que tu precisas para estar bem descansado. Percebeste a pergunta? Tomar banho com água fria? Eu também. Se bem que eu sou tomar banho com água fria. Ninguém perguntou. Continuou. É claro. Era o último. Era o último? Sim. Já agora... Eu quero mandar beijinhos para minha mãe, para minha tia e minha vizinha. E eles me mandarem. Eles me vão mandar beijinhos para mim. Mas que tem a tia, não tem que mandar beijinhos para mim. Muitos teus beijinhos para mim. Mas deixais a bitsem para mim. Mas deixais pra dar beijinhos para mim. Muitos teus beijinhos para mim. Tchau.